Esse é o nosso momento de empreender a nossa saga, meus irmãos. Me permita contar apenas uma história para encerrar. Eu gosto muito de Francisco de Assis. Li tudo o que encontrei. Uma cidade linda em Portugal, chamada Braga. Fica bem no norte, perto da Espanha. E um senhor que nunca me convidava, me convidou. Há 20 anos do Centro Espírita. Ele convidou muita gente, aproximadamente tinha lá umas 500 pessoas. E eu sou muito curioso da história. Eu fui estudar como é que eram os templários, os templos. Fui estudar como era a Inquisição, como eram os documentos, como era a roupa. E eles saíram nos mostrando aquelas coisas lá, os decretos, como é que eram. Até que chegou, eu vou te levar agora no tribunal. E nós fomos lá. Uma coisa que não se deve fazer. Nesses ambientes há que orar antes. Eu não orei como turista. Então, quando chegamos no tribunal, como os tribunais de hoje. Lá estava sentado um cidadão. De vermelho, o cardeal. É a chamada cidade dos cardeais. Ele estava sentado, o juiz. E ao lado dele, um homem, sem camisa. É um escravo. A calça até o meio da perna. Uma corda enrolada no bálsaro. E falou comigo. Que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vi falar sobre o Francisco. Não vai falar. E eu, idiotamente, falei. Eu vou falar. Não vai falar. Vou falar. Que coisa triste. Depois ele saiu de lá e me agarrou da garganta. Em cinco minutos, eu estava com quarenta graus de febre. E absolutamente afônico. Não conseguia falar. Não conseguia almoçar. Fui para a casa do cidadão que nos hospedou. A carne me deu passo várias vezes. Tomei banho várias vezes. Fiz pressas várias vezes. E nada. A reunião era às nove horas da noite. Quando foi às oito, nós fomos. O dirigente preocupado. E eu também. Não conseguia falar. Como é que o orador não fala? Então, chegamos lá. Quando estamos perto. Não tinha um. Tinha vários deles. O senhor não vai falar. Eu estava mais humildezinho. Falei. Deus lhe abençoe, meu irmão. Entramos. E havia um coral lindo. Aquela música transcendente. Eu sentei na mesa. Fiquei ali orando e chorando. Oh, Francisco. Eu estudei tanto. Para falar da sua vida. Para esses nossos irmãos. De repente, eu vi um cidadão descalço. Eu estava com os olhos fechados. Vendando em meia direção. O cabelo mais ou menos parecido com o meu. Vazio aqui atrás. Aquela roupa de burro fugindo. Amarrada com a corda. Diz. Meu irmão. Onde está a sua fé? Eu tenho fé. Mas eu estou preocupado. Eu não estou conseguindo falar. Então, ele chegou perto de mim. Passou a mão. Eu tive a impressão que me trava uma casca. Diz. Agora teste com o dirigente. E eu falei com o dirigente. Tudo bem? Aí eu vi que estava bem. Que ótimo. Então, eu vi que ele foi plasmando algo como fosse pedra. Ao longo do tempo daquele ambiente. E foi ficando e sentando vários franciscanos. E eu falei com o coração nas mãos. Francisco de Assis diz. Uma mensagem de Joane está voltando. Duzentos. Quando ele veio, vieram duzentos. Inclusive o Antônio de Lisboa, que foi o maior de todos. O Antônio de Pada, que é a mesma pessoa. Estão reencarnando com os duzentos. Novamente na Itália. Eu perguntei de volta. Por que na Itália? É o continente mais ateu hoje da história do planeta. E no Brasil, em Joana? Que era a Clara de Assis? Joana reencarna no Brasil. Porque tenho compromisso com o programa Brasil Coração do Mundo Pada do Evangelho. Mas, me permita, tem uma pequena história mais. Uma história verídica acontecida aqui, lá em Assis. Eu cheguei lá. Estava numa excursão pela primeira vez. E aqueles campos belíssimos da Porciúncula. Aquele ambiente de beleza, que toca, tem impressão que Francisco está ali. Com Clara. Na hora que ela lhe pegou das mãos, meu pai, quando nos voltaremos a ver? Então ele olhou para aquela menina de dezesseis anos, cabelo de trigo maduro. Era o homem e o missionário. Silenciou, voltou para dentro e falou, Clara, minha irmã, ajude a levar as nossas irmãs mulheres para Jesus. Estava nascendo a Orla das Clarissas. E logo depois, como as mulheres são muito persistentes, ela estava lá e voltou, meu pai, quando nos voltaremos a ver? Ele voltou e falou, quando as rosas voltarem a floreir. A partir daí, na Europa, como frio é muito intenso em quase todos os países, tem uma florzinha vermelha que somente na primavera e abre maio, que quando ela chega, os campos se enchem de flores. Mas na cidade de Assis, nunca mais, no inverno, no verão, na primavera, todos os anos, todos os dias, aquelas rosas se multiplicam para dizer que o amor jamais acaba. Eu cheguei na Porciunca, na igreja de San Damiano, que Francisco reconstruiu com as suas mãos. E a igreja católica fez um tempo enorme, eu sentei ali, para orar e pedir a Francisco que me orientasse. Ali está o resto mortais dele, Freleão, Rufino e outros. E perguntei a Francisco, o que fazer para ser melhor? Naquele ambiente de musicalidade interior, vi que chegava um franciscano. Claro que não era Francisco. me pegou pela mão e disse, vem comigo. E eu me senti desdobrar no espaço. Nas alturas, eu vi a terra lá embaixo, pequenina. Ele disse, olhe para a terra. E eu vi um lago gigante. Olhe para o centro do lago. E eu vi uma multidão de seres pisando na lama. Me dizia, entidade, esses são seres, a maioria da humanidade. Longe de Deus. No fundo das paixões. Ligado às coisas que passam. A materialidade horizontal. Mas olhe um pouco mais à frente. E eu vi algo como algumas escadas. E alguns seres que, cabeça de fora, respirando o sol. E logo mais, ele dizia, esses são aqueles que começam a enxergar o evangelho de Jesus. Mas olhe um pouco mais à frente. E eu vi uma campina verde, iluminada de flores. E havia uma multidão de almas trabalhando a terra, a vida. Cantando hosanas ao Criador. E o ser me dizia, este, estes são aqueles que se dedicaram pelo trabalho do Cristo e de Deus. Se queres crescer, faça como estes últimos. Trabalhar a terra, meus irmãos. Trabalhar os corações. Divulgar a mensagem de Jesus. Estamos chegando às grandes mudanças do planeta. Nós estamos sendo convidados. Transmitimos a cada um, então, o convite do nosso Chico Xavier. Vamos fazer, então, um novo começo. E vamos fazer um novo fim. Vamos cantar hosanas a Jesus de Nazaré, o seu evangelho. Vamos dizer a Chico a nossa gratidão. Muito obrigado, Chico Xavier, pelo seu carinho. Que entendeu Deus na sua grandeza. Que entendeu Cristo, Mestre Generoso, pelas suas mãos nas obras grandiosas. grandiosas que entendiam a caridade na expressão que você próprio deixou para cada um de nós. Muito obrigado. Muita paz com todos.